Hello, the books are not there, my house baby, please don't go, the man is crazy Gente, eu tô no meio da rua, tô na minha rua A gente tá nesse período aí, né, que não pode sair de casa Então hoje é a terceira vez que eu saio de casa Em duas semanas e pouquinho, né Então assim, ai meu Deus, quase que eu sou atropelada Então é um acontecimento, né Porque você fica até meio com medo de sair de casa Ontem eu tava ali, vendo pela minha janela Uns cracudos que ficam ali embaixo, brigando Eu falei, ai meu Deus, quando esse troço voltar, ninguém vai querer sair de casa Esses caras vão surtar Enfim, até agora tá tudo tranquilo na rua Aqui é a minha rua, tá gente Ali é a praia, ó E eu tô indo ali, mostrar pra vocês Que eu tô indo no mercado Porque comida não tem como deixar de comer, né E aí eu vou aproveitar e olhar a cara da praia, né Olhar o sol, tô há dias sem pegar sol Tava vendo meu vizinho falando que Ele foi na areia, né Aí tava ele, mas não sei quem Tava ouvindo assim as fofogas aqui agora Tudo é informação, né Aí tava ouvindo ele falando que Juntou ele, mas não sei quem Que veio logo o bombeiro mandar sair Que eles tão Tão nessa pressão, né Pra ninguém ficar aglomerado E eu, olha Me surpreendi, viu Porque Eu achei que As pessoas não iam respeitar, não Mas Eu acho que não é nem respeito É medo mesmo Tá um clima pesado na cidade Algumas pessoas É, de máscara Mas olha como tá tudo tranquilo Tá vendo Eu vou mostrar melhor ali na frente E aproveitar e ver um pouquinho do mar também, né Ver um pouquinho do sol Porque caramba É Olha gente, só um detalhe Que ah, fica em casa, fica em casa Mas Deu no jornal que caminhar Tá liberado Tanto que Tem uma galera aqui caminhando Principalmente as pessoas mais velhas, né Porque A gente tá fazendo exercício em casa Mas e as pessoas mais velhas Que não tem essa habilidade Mas olha Tá bem vazio a rua Tá Os quiosques todos fechados Olha lá Tá bem Bem diferente Na praia tem Ninguém Tem um cara na água Pra dizer que não tem ninguém Dois Tô vendo aqui Mas assim Tá realmente um deserto Eu vou filmar aqui rapidinho Só um pouquinho pra mostrar Mas Nem vou ficar muito tempo Como eu geralmente fico Porque Pra não tomar esporro, né Imagina Que coisa ridícula Eu sendo expulsa da praia Mas olha aí Vou mostrar pra vocês Vou virar a câmera Tá só eu Vou virar com a mão mesmo Mas olha aí Vazio Tá vendo Tem ninguém Nenhuma alma Parece até um lugar Deserto Olha lá No fundo Tem umas pessoas Ali, gente A colônia dos pescadores Eu não sei se tá dando pra ver Tô mostrando aqui Mas É isso Assim não É o momento mesmo De vir para o rio Até os moradores Como eu falei Estão bem quietinhos Mesmo Tá todo mundo respeitando Eu confesso Que eu tava até com medo De sair de casa Sabe Porque você entra Numa paranoia Também, né E O Guilherme Tá correndo todo dia Na praia E eu vejo Que várias pessoas Estão fazendo As suas atividades físicas Mas eu tô evitando Até porque Eu tenho Aí Tá dando vontade De coçar o olho É só sair de casa Que dá vontade De coçar o olho E não pode, né Porque eu tenho Rinite alérgica Então O meu medo é esse Porque se a minha Rinite atacar O que que vai acontecer Eu vou ter que ir pro hospital Aí vão dizer o que Coronavírus Ih, não podia nem falar Que perde a monetização Mas Agora já era Mas Então assim Eu tô ficando Em casa real Eu Não tô saindo De casa pra nada Só pra ir no mercado E aí Hoje eu vim aqui Ver um pouquinho Mas Quem quiser me acompanhar Gente Vai lá no Instagram Tô fazendo muito vídeo Tá Arroba Mariana Marciano Underline E Eu falei Que ia fazer vídeo Todos os dias Mas Parei Porque Eu vi que Muitas pessoas Muito famosas Estão fazendo Então Não tava tendo Engajamento Tão legal Pro meu canal E aí Acaba me prejudicando Também Então assim Quem gosta de mim Por favor Deixa um like Compartilha o vídeo Pra me ajudar E quem não se inscreveu Ainda se inscreve Aqui no canal Porque Muita gente Pensa assim Ah não Mas se eu não Se eu não Não ver Não curtir Não dá em nada É só eu Não Você é muita coisa Tá Então se eu puder Me ajudar Faz Faz pra me ajudar E os vídeos Que eu colocar E você não tiver Afim de ver Vamos fazer um trato Você Você bota O play E vai no banheiro Vai fazer um lanche Mas deixa lá Rodando Só pra me ajudar Mesmo Porque é muito importante Eu tô fazendo Esse vídeo aqui Hoje é terça-feira E vai entrar Hoje mesmo Tá E eu queria saber Que eu mudei o horário Tenho botado os vídeos Meio dia e meia Se vocês preferem Que o vídeo saia Meio dia e meia Ou Dezenove e trinta Como era antes Bota aqui embaixo Nos comentários Pra mim Pra eu poder saber O que vocês preferem O que vocês mais gostam E se vocês tiverem Alguma sugestão de tema Também coloca nos comentários Porque É isso gente Eu tô em casa E não posso ficar Fazendo vídeo Sem visualização Então eu conto Com a ajuda de vocês Quem gosta de mim E quem quer Quem quer Que eu cresça Quem quer que o canal cresça Por favor ajuda aí E eu também tô Tô com um projeto novo Que vai ser muito bom Pra vocês Que eu não posso contar agora Mas só um spoilerzinho É um vídeo falando É um vídeo não É um projeto falando Do Rio de Janeiro E que Todo mundo vai ganhar Muito com isso Tá Eu não posso contar ainda Mas é uma surpresa Maravilhosa Então Faz isso Me segue lá no Instagram Arroba Mariana Marciana Underline Deixa um like E quem ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Tá bom gente Beijo 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 Beijo